Fala galera, tudo bem? O mundo parou, coronavírus na área, está todo mundo dentro de casa, espero eu, de quarentena. Tem muito treino físico rodando pela internet e eu tenho uma pergunta, você está conseguindo treinar com bola? Então foi por isso que eu criei esse vídeo, com muitas inspirações e dicas do que você pode fazer com a sua bola dentro de casa. Que além da parte física para o atleta de bola aquática é muito importante continuar com o manejo de bola. Então tem bastante exercício de passe e recepção que vai te ajudar a não perder esse contato. Fica com a gente aí até o final. Valeu! Fica com a gente aí. 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 E aí E aí E aí Fica com a gente aí. E aí E aí E aí E aí